Estamos em Buenos Aires e vamos passar 24 horas aqui depois de 10 anos que visitamos pela primeira vez. Estamos aqui na Rua Lavalle, estamos hospedados no Grande King Hotel, uma localização muito boa aqui no centro. Ontem à noite a gente foi no Pizza Roma, lugar assim mais antiguinho, mas uma pizza super boa. E agora a gente vai dar uma passeada aqui pelo centro, mas com uma nostalgia mesmo, porque a nossa viagem aqui pela Argentina, na verdade os pontos principais são as próximas três cidades que vamos visitar. Mas isso eu vou deixar como spoiler e eu quero ver você comentar aqui embaixo pra ver se adivinha pra onde que a gente vai depois de Buenos Aires. Então bora passar 24 horas em Buenos Aires e explorar alguns lugares que a gente gostou em 2013. E começamos o dia trocando dinheiro na Wester Union da Avenida Corrientes. Depois fomos no Mostarza tomar um bom café da manhã, bem reforçado. Aí passamos na conveniência, o Open 25 da Rua Flórida. E depois seguimos até a Lagoseneira, que é um lugar que vende doces e alfajores na Rua Lavalle. Fomos caminhando até a 9 de julho, que é uma avenida bem importante, aonde chegamos no Obelisco, que foi erguido em comemoração ao quarto centenário da fundação da cidade. E se você quiser tirar uma boa foto do Obelisco, sem ninguém na frente, eu te convido a atravessar a rua e ir até ali do outro lado, onde tem a Polícia Dela Cidade. Ali tem um mirante muito bacana pra tirar fotos. Agora a gente vai pegar este ônibus turístico, por 9 mil pesos por pessoa, é válido por 24 horas e passa de 20 em 20 minutos nos pontos turísticos. Aí passamos aqui no Teatro Colom, antes de chegar na parada de ônibus. Agora a gente marcou no ônibus turístico. Muito cheio, olha só. Dona Fran e Mariguer. Sabia que a gente vai fazer um passeio diferente. A gente ganha fone de ouvido pra conseguir ouvir cada etapa, né, em português, em espanhol, em inglês. Vai ser uma experiência bem diferente, acho que vai ser bacana. Agora a gente tá na Avenida Corrientes. A gente pode ver o belisco lá no fundo. Passamos aqui pelo Teatro Liceu de 1872, que ainda está em funcionamento, hein. Depois fomos até o Congresso Nacional. Chegamos aqui no Palácio do Congresso da Nação da Argentina, sendo o edifício que abriga os trabalhos do Congresso, com 80 metros de altura. Foi inaugurado em 1906, mas só 40 anos depois é que foi realmente finalizado. E o Congresso fica aqui no bairro Montserrat, que se agita com turistas e oficiais do governo, pois é um bairro bem antigo de Buenos Aires, que vai até lá na Praça de Maio e a Casa Rosada, tendo assim muitos prédios icônicos e históricos nessa região. Agora chegamos ao bairro de San Telmo, com galerias de arte, casas noturnas, murais, muito boêmio. Incluindo o Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, o Mamba, que era uma antiga fábrica que fica aqui também, neste bairro de San Telmo. Chegamos ao bairro La Boca, passamos pela La Bombonera, um estádio do Atlético Boca Juniors, que tem capacidade para 54 mil pessoas. A gente visitou aqui em 2013, fez um passeio no museu e depois no estádio. Vale bastante a pena, tá? Valeu bastante a pena, pelo menos há 10 anos atrás, e deve valer ainda muito a pena. A gente aqui vai passar reto, vai agora ao Caminito. E chegamos ao Caminito. O Caminito é uma região colorida e vibrante, localizada no bairro La Boca de Buenos Aires. Com suas casas de zinco e paredes pintadas em tons brilhantes, é um local encantador para os visitantes. Melhor do que fazer as imagens lá embaixo, é subir aqui no prédio do Caminito e fazer a imagem aqui de cima. E é de graça, hein? Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente fez. Você pega o próprio prédio do Caminito, você vem aqui do ladinho, sobe a escada, e lá em cima tem uma outra loja. Você só vai até na sacada para tirar uma foto lá, ou fazer umas imagens lá de cima. Repleto de artistas de rua, cafés e lojas de souvenirs, o Caminito oferece uma atmosfera animada e uma oportunidade única de mergulhar na cultura argentina. Uma dica é explorar as ruas que ficam mais lá atrás no Caminito. Possuem bons preços, incluindo muitas galerias, onde é possível encontrar vários souvenirs e também restaurantes. Vamos ao El Gran Paraíso almoçar. Não deu tempo de fazer vídeo da comida porque eu não estava com fome, mas segue uma foto bonitona aí do nosso tibone de batata na brasa. E saímos aqui do Gran Paraíso, agora passamos por algumas praças, né? E vamos encaminhando aí nosso busão para chegar até o Porto Madeiro, um lugar muito bacana que vamos visitar agora. E o Porto Madeiro é esse lugar recuperado de um cais aqui, né? Onde era o antigo porto e hoje tem essa belíssima Ponte de la Mujer, que é uma ponte suspensa aqui no meio. Tem uma movimentação gigante de vários restaurantes. E olha, é muito bonito caminhar por aqui e conhecer esse lugar. Venha conhecer esse lugar. E viemos aqui na geladeria Américo, no Porto Madeiro, e pedimos dois sorvetes, um de 40% cacau e outro de limão. Recomendo passar por aqui. E aqui agora saímos do Porto Madeiro e começamos a ir caminhando em direção à Casa Rosada, que fica logo aqui na frente. Bora chegar logo ali. E olha só, agora chegamos aqui do lado do Banco de la Nación Argentina, que fica aqui do ladinho da Casa Rosada. Olha só que interessante. Agora chegamos aqui na Casa Rosada, onde fica a parte da República, a presidência. Ponto central aqui. À frente nós temos a Praça de Maio. Dá uma virada aqui para vocês terem uma noção aqui no fundo. Muitos protestos acontecem aqui. Inclusive aqui do ladinho tem há dois anos e dois meses aqui uma comunidade indígena. Então, esse ponto você não pode faltar aqui de conhecer em Buenos Aires. E seguimos caminhando aqui pela Praça de Maio até chegar à Catedral Metropolitana de Buenos Aires, onde o nosso atual Papa tem uma história muito bacana, uma relação muito bacana com essa catedral. E nós podemos conhecer um pouco mais dessa história aqui. E a Catedral Metropolitana de Buenos Aires é, por si só, um incrível ponto turístico. Mas se tornou ainda mais incrível por ser o local onde o Papa Francisco atuou desde 1998, até assumir o Sumo Pontífice. E fica localizada aqui em frente à Praça de Maio. E sendo a principal sede da Igreja Católica aqui na Argentina, é considerada uma das obras arquitetônicas mais importantes da época colonial. Então a gente vai voltar até o Porto Madeira, onde a gente desceu do bus, aí pegar o bus de novo para continuar o nosso passeio. Agora a gente vai dar uma caminhada para chegar até o Rosedal. Tem esse parque aqui, também, que é o 3 de Fevereiro. A chama, a entrada do parque. Pelo que entendemos, aqui é o Parque 3 de Fevereiro e tem um pedaço lá, o Passeio El Rosedal. E o Rosedal é um jardim de rosas, localizado no Parque 3 de Fevereiro, aqui em Buenos Aires. Foi criado lá em 1914 e é uma importante atração turística da cidade. Após décadas de descuido, foi restaurado em 1994 pela petroleira YPF, que respeitou o seu formato original. Olha, tem pedalinha aqui em cima da Rosedal. Tá cheio. E tem os patos para os pedalinhas também. Olha, bem bonito aqui. E é de graça, então vale muito a pena vir. Agora seguimos de novo para pegar o nosso busão. E esse espaço fica no coração de Palermo. É ideal para todas as idades. A entrada é gratuita, mas pedalinhas e bicicletas tem custo. E agora, descendo de ônibus, chegamos na faculdade de Direito. Então vamos atravessar aqui a rua, para chegar ali na frente, na Floralis Genérica. A Floralis Genérica foi um presente de um arquiteto para a cidade em 2002. Esta escultura de flor, feita de aço, é imponente e fica aqui no Parque das Nações Unidas, do lado da faculdade, no bairro Recoleta. E por falar em Recoleta, seguimos aqui pela Avenida Presidente Manuel Quintana, onde podemos ver lá atrás a Basílica Nuestra Senhora del Pilar. E ao lado dela, o famoso Cemitério da Recoleta, aonde também está Evita Perón. Mais uma vez, esse foi o nosso busão. Valeu bastante a pena. 9.500 pesos. Valeu a pena, por pessoa. Roda aí o dia inteiro. Para as 5 horas o último busão. E deixou a gente aqui no Teatro Colom, perto do Teatro Colom. E agora partiu voltar para o hotel e sair depois para o jantar. Passando novamente aí do Teatro Colom. E viemos fechar aqui na Galeria Pacífica, uma volta à noitinha aqui. É bonito. Pensa no lugar que está cheio de loja chique. E agora a gente parou para o jantar aqui no Brocolino, para comer um macarone. Nós tivemos um problema. Estava tão bom que nós esqueçamos de gravar. Vem aqui e pede um Alamatriciana. Pensa no macarão, pão demais da conta. É pessoal, nosso passeio aqui em Buenos Aires acabou. E agora a gente já está aqui no aeroporto para a nossa próxima viagem. Nosso próximo destino. Se você quer tentar adivinhar aqui nos comentários, bota aqui embaixo para onde estamos indo. E essa cara de sono é porque estamos aqui 4 horas da manhã. Acordamos as duas. Faz parte para a gente tentar aproveitar o máximo o nosso passeio. E eu vou deixar aqui nesse vídeo, outros vídeos de outros passeios nossos. Se você quiser conhecer nossos passeios, para onde fomos. E eu peço que você deixe o seu like para tentar ajudar o nosso canal também. E até a próxima. Ah, se inscreve no canal. Valeu. Tchau.